Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso apartamento, como vocês já sabem, a gente vai estudar, vamos morar juntos, a gente já fez um tour pelo apartamento vazio, já falamos um pouco, já tem diário da obra aqui no canal. Por conta da pandemia, obviamente, a gente atrasou tudo aqui da obra, a nossa intenção era se mudar no final de junho, mais ou menos, e a gente tá no começo de julho e ainda não tem nada aqui. Mas eu lembro que em algum momento a gente falou agosto, e aí por isso eu tô tranquila. Agosto era tipo o meu deadline, assim. É isso que vai acontecer. Sim, é, provavelmente sim. Então a gente tá assim, ainda falta muita coisa, mas a gente já tem geladeira, a gente já tem nosso fogão, só que nada tá instalado, então assim, não dá pra viver aqui ainda, mas aos pouquinhos a gente tá ajeitando tudo. Vocês mandaram várias perguntas lá no Instagram, todas as vezes que eu tô postando alguma coisa sobre o apartamento lá, inclusive pra quem não acompanha ainda, tem no meu Instagram e no Instagram do apartamento, eu tô contando tudo que a gente tá fazendo por aqui, todo dia tem alguma novidade. E vocês sempre mandam perguntas interessantes por lá, então a gente resolveu gravar esse vídeo pra responder todas as perguntas de vocês e contar um pouquinho mais também desse processo, dessa nova fase que a gente tá vivendo. E o áudio tá bem ecoado porque não tem nada aqui. Isso. Provavelmente o áudio vai tá bem estranho. Bom, antes de começar a responder as perguntas de fato que vocês mandaram, a gente vai falar um pouquinho, algumas coisas que já vão responder algumas perguntas, na verdade, sobre como que foi essa decisão de virmos morar juntos. Porque, na verdade, nunca foi uma coisa, assim, planejada. Tipo, a gente sempre falava de morar junto, mas nunca foi, tipo, ei, vamos morar juntos agora. Eu acho. Tá até no obra aqui em cima. Tá. Eu acho que o que acelerou isso foi as nossas dificuldades com o trabalho por causa da distância. Sim, a gente sempre quis morar junto, só que o que definiu de, tipo, não, a gente precisa morar junto, foi muito mais o fato de que a gente trabalha juntos, e que o Marco mora em Itajaí ou mora em Balneário, então a gente fica nessa coisa de vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, e nisso a gente gasta muito tempo, a gente perde muito tempo de produtividade por conta desse deslocamento, e a gente precisava de um lugar pra trabalhar juntos onde ficasse tudo, né? E não só a distância, como trabalhar em casa com família junto é um problema. É, nós dois trabalhamos em casa, é o tempo inteiro gente indo lá. As pessoas não, principalmente porque eu acho que todos eles, não, tirando o teu pai, talvez, todos eles nunca trabalharam em casa. Sempre, tipo, fora de casa trabalho, dentro de casa é casa, normal, vida continua. E aí eles não tem essa noção de separação, assim, de, tipo, o meu quarto num momento de trabalho é um escritório, então entram a qualquer momento. É, tipo, acham que já que a gente tá em casa, a gente pode simplesmente parar de fazer o que a gente tá fazendo pra ir ajudar a descarregar as compras, ou pra ir ajudar a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, sendo que a gente tem que ter o nosso horário de trabalho também, isso é muito importante pra quem trabalha em casa, principalmente nesse momento que muitas pessoas estão fazendo com o meu office, né? É conseguir separar esse momento de, isso aqui é momento de trabalho, e isso aqui é momento de tá em casa fazendo tudo, né? Então... É, por isso, inclusive, que a gente deu prioridade a ter um escritório separado de tudo. O nosso escritório já está quase pronto, inclusive, enquanto o resto da casa, assim, a gente não tem pia ainda, mas provavelmente semana que vem a gente já vem trabalhar aqui, porque a gente precisava de um lugar pra trabalhar com tudo concentrado ali. Outra coisa que eu queria falar é sobre a decisão de vir morar em Itajaí. Eu moro em Balneário há 10 anos, o Marco sempre morou em Itajaí, e muitas pessoas perguntaram por que eu tô mudando de Balneário. Porque Balneário, todo mundo sabe que é uma cidade maravilhosa, né? É um lugar onde todo mundo passa as férias, e eu sempre gostei muito de Balneário, eu amo Balneário, eu acho maravilhoso lá. Mas já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu pensava em quando eu for mudar, ter o meu apartamento. Não vai ser em Balneário, vai ser em Itajaí, ou algum lugar próximo. Por quê? Porque Balneário é uma cidade muito de férias, de festa, de badalação e agitação, os jovens. E eu não acho que seja um lugar legal pra constituir família, principalmente, pensando em criar crianças e tudo mais. Eu acho que é uma cidade onde tudo tem clima de férias, é muito difícil você entender que não, você tem que ter o seu horário de trabalho, o seu horário de aula e tudo mais. Porque segunda-feira à tarde tem gente na praia, sabe? Então tudo isso prejudica um pouco. Sempre tem muito movimento de galera que tá passeando, então se você tá com pressa pra chegar em algum lugar, você demora porque sempre vai ter um carro na sua frente andando a 20km por hora porque a pessoa tá passeando. Sempre tem som alto. Chega ali, tipo, outubro, que é a época de Oktoberfest em Blumenau, a cidade já enche, porque muita gente fica em Balneário e só vai pra festa. E aí, tipo, tem muito turista, tem muito barulho, tem muito tudo, tudo tá muito cheio. É muito difícil você ter uma vida normal, continuar a sua rotina normal, quando é uma cidade turística que tem tantos eventos. Eu acho que esse problema em Balneário foi crescendo, porque antes Balneário era uma cidade de temporada. Isso, de veraneio, assim. É, as festas e as férias acontecem num espaço de tempo. Agora não, agora é 100% do tempo. Quando eu mudei pra Balneário, 10 anos atrás, era uma cidade bem tranquila. Tipo assim, julho, nossa, era maravilhoso. Porque friozinho, cidade super tranquila, muita coisa pra fazer, porque Balneário tem muito restaurante, tem muita coisa legal. Mas começou, assim, de uns 4, 5 anos pra cá, começou a estar sempre cheia. E isso me incomoda muito e me atrapalha muito, principalmente na época ali de dezembro, janeiro e fevereiro. A gente não consegue ter uma rotina normal com a cidade desse jeito. Então, já faz um tempo que a minha intenção era realmente sair de Balneário e mudar pra Itajaí. Outro ponto muito importante é que o custo de vida em Balneário é muito caro, principalmente por ser uma cidade turística. Tudo lá é muito caro. Métro quadrado é muito caro, mercado é muito caro, pra sair é muito caro. E em Itajaí as coisas são consideravelmente mais em conta, né? É, o mercado imobiliário mesmo é surreal, né? É ridículo, é ridículo. Tipo, nossa, um aluguel em Balneário, qualquer espelunca é tipo 1.500 reais, assim. Tipo, coisas minúsculas, velhas e horríveis. E é muito caro. Então, aqui em Itajaí seria muito mais barato encontrar um apartamento legal do que lá em Balneário. É, eu acho que quem mora em São Paulo consegue entender o que é parecido com isso, assim. Mais alguma coisa que é importante a gente falar antes de... É que eu fui um pouco relutante com continuar morando em Itajaí. Sim. Foi um duro marco morar aqui a vida inteira. Ele não queria continuar morando aqui. Ele queria mudar de cidade. E aí eu falei, não, Itajaí, Itajaí e tal. Daí ele, tá. A única coisa que eu não quero é morar no mesmo bairro que eu morei a minha vida inteira. Porque eu tenho, ainda, tenho essa sensação de que eu tô, que eu criei raiz e eu não tô me movendo, assim. Não tô se movendo, né? Mas eu tô. Não é só geograficamente que isso se confirma. Sim, sim. Ah, mas a casa dos pais deles é tipo 5 minutos de carro daqui. É super perto. O que é ótimo. É almoçar lá direto. Porque a gente vai almoçar lá direto. Bom, mas vamos para as perguntas que vocês mandaram, então. A Carol Saco perguntou, é alugado ou comprado? O que você acha que compensa mais? O apartamento é comprado. E se a gente for pensar em questão de investimento e tudo mais, a gente tem estudado, tem visto que vale mais a pena alugar. É, a tendência do que tem se pensado sobre mercado imobiliário. É, que tipo assim, comprar um apartamento não é mais um investimento como os nossos pais pensam que é ainda, sabe? Diz que hoje em dia vale mais a pena alugar do que de fato comprar. Mas eu sempre quis uma casa minha. Eu nunca quis morar de aluguel. Porque eu sempre quis poder deixar o espaço do meu jeito. Fazer as obras que eu quisesse fazer. Pintar do jeito que eu quisesse. E eu sei que um apartamento alugado não teria essa facilidade, né? Então, para mim era importante ter um lugar comprado. E muita gente perguntou também da questão de como que foi financeiramente se organizar para comprar um apartamento e tudo mais. Vamos abrir um parênteses aqui, que a gente está numa situação extremamente privilegiada em que eu já tinha um apartamento. Eu vendi esse apartamento. Era um apartamento que estava lá em Balneário, que estava alugado. Ele foi desocupado. Então, eu vendi esse apartamento e comprei esse aqui em Itajaí, que é um apartamento muito melhor, que foi o valor quase a mesma coisa, né? Foi mais ou menos ela por elas por elas. É que é um apartamento que valorizou absurdamente, porque Balneário valorizou absurdamente. E aí, como lá, qualquer espelunca custa o preço de uma... Não que ele fosse um espelunca. Ele não era um espelunca, mas ele estava em um apartamento... Ele era um apartamento bom, só que era um prédio velho. Era um prédio que já tinha 25 anos, mais ou menos. E era um prédio que não tinha nada de questão de lazer, né? Sendo que esse nosso tem bastante coisa. Ele é considerado o home club, que chama, né? Que tem, tipo, tem piscina, tem academia, tem tudo mais. E lá nesse outro que eu tinha em Balneário, não tinha nada, né? Então, tanto que isso que eu falei, que a questão de custo de vida aqui em Itajaí é bem mais em conta. A gente conseguiu comprar um apartamento bem mais legal, num prédio muito mais moderno, muito mais novo, muito mais legal, pelo mesmo valor do que eu tinha lá em Balneário, que não era tão interessante assim, né? Então, nessa questão, a gente não teve essa coisa de planejamento financeiro pra comprar o apartamento, porque eu vendi aquele lá e com o mesmo dinheiro que eu vendi aquele, eu consegui comprar esse. Acabou faltando alguma coisa de, tipo, 2, 3 mil reais de diferença que eu já tinha esse dinheiro guardado na minha conta e que eu consegui fechar e, tipo, pagar total. Ele não tá financiado nem nada assim. A gente conseguiu quitar o apartamento antes de mudar pra cá, o que pra mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila, né? Eu sei que, com certeza, ter que fazer todo esse planejamento, toda essa parte de financiamento é uma coisa que tem que ser muito pensada e muito planejada antes de dar esse passo tão importante de comprar sua casa. Outra pergunta que apareceu muito, eu vou responder aqui a da Rafa, que é Como vocês conseguiram conciliar o gosto dos dois em relação à decoração e imobília? Eu acho que a gente tem muitas ideias parecidas quanto à arquitetura e design de interior, mas tem algumas coisas que eu não concordo com ela e ela não concorda comigo quanto a isso e aí a gente vai, tipo, ah, isso aqui, isso aqui, essa batalha tu vai ganhar, essa aqui tu... Ou a gente procura uma coisa no meio termo. Acho que uma coisa muito importante que a gente fez foi, assim que a gente fechou o apartamento e falou, tipo, não, a gente vai morar junto, foi abrir uma pasta no Pinterest compartilhada e os dois ir colocando coisas que gostavam, né? É, mas é porque tem muita coisa que, tipo, ah, eu não ligo muito pra isso, isso pode ser do jeito que tu quiser porque tu gosta dessa coisa assim. Aí, beleza, e tem coisas que eu, ah, não, eu gosto dessa coisa assim, e aí a Yasmin, tá, não me importa de ela ser assim. É, a gente, além de ter feito essa coisa do Pinterest, de colocar tudo que a gente achava interessante, tudo que a gente gostava, a gente colocou lá, a gente também fez meio que uma lista de coisas essenciais que a gente sabia que a gente queria. Por exemplo, a gente sabia que a gente queria o revestimento no Metro White, a gente sabia que a gente queria coisas em pinos, a gente sabia que a gente queria um escritório com duas mesas, tipo, tudo isso que a gente sabia que era itens essenciais que os dois queriam, a gente foi listando, e aí eu passei tudo isso pra minha mãe, que é a arquiteta do nosso projeto, a minha mãe é arquiteta, trabalha na área há mais de, sei lá, 25, 30 anos, então ela que fez todo o projeto pra gente, à distância, porque ela mora no interior de Goiás, então foi um pouquinho difícil de conseguir passar pra ela todas as ideias que a gente tinha, mas eu fiz ali um PDF com tudo que a gente queria, tudo que a gente imaginava, esbocei algumas coisas à mão também pra mandar pra ela, pra gente conseguir chegar no projeto final, tiveram várias alterações ao longo do caminho, inclusive depois que o projeto já tava pronto, a gente teve que fazer mais algumas alterações, porque o apartamento foi entregue e a gente percebeu que tinha algumas coisas que a gente não tinha considerado e tudo mais, então foi nesse sentido assim, de ir sempre olhando e tipo, tá, isso tá legal, não, isso não tá legal, vamos alterar isso, vamos alterar aquilo, mas tem uma coisa que me incomoda muito, que o Marco, assim, eu mandava as coisas pra ele e eu não sei se ele não olhava com muita atenção, mas ele falava, não, beleza, tá legal, aí agora que a gente tá fazendo, ele vem e me fala, ai gente, por que tal coisa é assim e não é assim? E eu fico, tipo, a gente já teve essa conversa, você já deu ok de que poderia ser assim. É mais um problema de memória, né? Nossa, isso é uma coisa que me irrita um pouquinho. Ah, eu acho que isso aqui era uma coisa que a gente devia ter respondido antes, que é importante. Como que a gente escolheu esse apartamento? Tiveram várias perguntas relacionadas a isso, é como que a gente escolheu esse apartamento, qual era o nosso ponto principal pra escolher um apartamento e como que a gente soube que esse era o apartamento certo? A gente tava olhando vários, obviamente. Acho que a gente olhou o quê? Uns quatro, né? É, ir visitar, acho que uns quatro, cinco, mas a gente tava fazendo listas enormes, assim. E esse aqui, o que fez a gente decidir por esse foi principalmente customizar, que depois a gente percebeu que não era bem assim, mas a gente podia, como as divisões... A gente comprou na planta, né? A gente comprou na planta e era isso que a gente tava olhando. Como as divisões internas das paredes, as divisões internas do apartamento aqui nesse prédio são de drywall, eles davam a opção de tu mover essas paredes pra onde tu quiser. Construir a tua própria planta dentro da metragem que eles tinham, sabe? Tinha ali o apartamento aberto e você poderia modificar os cômodos de acordo com que a gente atendesse melhor, né? Mais ou menos isso. Depois a gente veio a descobrir que como a gente já tava num ponto da obra, comprando num ponto da obra que já tava meio que tudo pronto, eles já estavam começando a fazer tudo padrão e já estavam avançados nisso e muita coisa não dava mais pra mudar. E aí a gente teve que pagar 10 mil reais pra fazer algumas alterações que pra gente eram muito necessárias, o que me deixou muito triste. Mas outro ponto muito forte que eu acho que esse mesmo, esse eu acho que foi o cabal, assim, porque a gente descobriu que não dava pra mudar tanta coisa antes de fechar. Mas a coisa que mais eu acho que influenciou foi a qualidade de material usado, a qualidade dos acabamentos e tudo mais. É, a gente visitou um prédio pronto da mesma construtora, então a gente viu como que era o acabamento. E tecnologia, eles tipo, dava pra ver quanta pesquisa eles faziam pra colocar as coisas que eles estavam colocando na obra. Porque a maçaneta é de reconhecimento facial. Os elevadores são elevadores super rápidos. Os elevadores, o que demora pra chegar no 12º andar no apartamento do pai da Yasmin, aqui chega no 21, é muito rápido. Assim, toda a questão de coleta de lixo, de reaproveitamento de água que eles fazem, o apartamento, ele é muito pensado pra ser tecnológico e sustentável, sabe? Toda a água utilizada pelo condomínio é água reutilizada. Então tudo isso, além de ser ecologicamente correto e ser mais sustentável e ser muito melhor, também economiza no valor do condomínio no final, né? Então isso também foi um ponto importante. Mas pra mim, o ponto principal foi a janela que a gente tem no quarto da frente, que é o escritório. A hora que eu vi aquela janela, eu pensei, tipo, putz... É que eu já te falei disso. Pra mim, a janela foi o ponto principal. O apartamento pega muita luz porque é o prédio mais alto aqui da região. Se não me engano, é o 2º prédio mais alto que a gente tá já aí, né? 2º, 3º prédio mais alto. É, mas nessa região, como é um bairro residencial mais fora do centro, quase não tem prédio. Então esse é quase que o único prédio... É tipo, esse prédio, ele tem 30 pavimentos, se não me engano. Quase que o único prédio alto aqui desse bairro. Então a gente tem muita iluminação porque a gente tem a sacada toda com vidro. Toda a iluminação que vocês estão vendo aqui é natural. Tá vindo a luz ali da frente, a gente tá sentado no chão da sala. E no escritório, que é o quarto da frente, a gente tem um janelão bem grande, assim, que entra bastante luz. Então pra mim, isso foi muito essencial porque a gente trabalha muito com foto e vídeo, né? Então a gente precisava de um lugar que fosse bem iluminado. Mas é, a questão de, tipo, de valor também. O preço dele era um preço que era condizente com o que a gente podia investir e que era condizente com os outros que a gente tava vendo. Na verdade, ele acabou sendo mais barato do que os outros que a gente tava vendo de prédios mais velhos e que não tinham tantos recursos como esse aqui. Então acho que foi uma ótima escolha. Eu acho que por ser uma construtora relativamente nova, eles investem bastante em diferenciais. Isso, exatamente. E outra coisa legal é que a gente comprou na planta, mas assim, ele já tava dois anos atrasado. Então quem tinha comprado antes, ele atrasou. Pra gente, ele saiu bem no prazo certinho, porque eles deram que foi 12 meses. A gente fechou no dia 10 de janeiro, se não me engano, de 2019. No dia 7 de janeiro de 2012, de 2020, eles entregaram. Então deu bem certinho os 12 meses que eles prometeram. Mas comprar um apartamento na planta é bem mais barato. Tanto que a gente viu que o nosso apartamento já valorizou bastante só pro prédio ter sido entregue e pelo prédio estar pronto. Então vale a pena pra quem tá começando a pesquisar, assim, não tem intenção de mudar com tanta pressa e também ir pagando aos poucos, porque tem muito mais facilidade de financiamento quando o apartamento tá na planta. Dá uma olhada em apartamentos que ainda não estão prontos, que vão sair daqui 2, 3 anos, porque fica bem mais barato. Quanto a coisa de tecnologia, a gente descobriu agora que vai poder entrar no prédio com digital. E isso é a coisa que mais me empolga. Eu não sabia que eu ia ficar tão empolgado com uma coisa depois do apartamento ter sido entregue, porque a gente não vai precisar de nenhuma chave, nada pra entrar. Eu tenho um sério problema de esquecer chave, porque eu mudo muito de bolsa. Então eu sempre esqueço minha chave na outra bolsa. E agora a nossa maçaneta pra entrar no apartamento é reconhecimento facial. E todas as entradas do prédio vão ser com digital. Então a gente nem precisa carregar chave, isso é muito incrível. E tipo assim, se a gente estiver viajando e precisar que alguém entre aqui no prédio, a gente consegue liberar uma... Abrir remotamente. É, liberar uma senha pra abrir remotamente. E consegue cadastrar o rosto da pessoa pra ela poder entrar quando precisar e tal. Então isso tudo é bem legal. A Ingrid te perguntou, vocês pretendem encher a casa de plantinhas? Não. Eu até acho bonito, eu acho que tu acha bonito também. Eu acho lindo. Só que a gente não tem a responsabilidade necessária. A gente não é bom lidar com plantinhas. A gente quer aos poucos. Tipo assim, a gente vai começar com uma jiboia no escritório. Provavelmente o pé de abuticaba que teu pai vai dar pra gente, né? E provavelmente alguma outra coisa na cozinha. Vamos começar com essas três aí. Quem sabe, se a gente ver que a gente consiga cuidar, a gente vai colocar mais. Mas a gente não vai ter aquelas selvas, apartamentos selvas, que tá super em alta e que eu acho muito lindo. Mas não é prático pra gente, não é a nossa cara. A gente não é uma pessoa tão de natureza, né? Nós somos muito mais ligados na cidade e coisas assim. Então, apesar de ser bonito, não é tanto a nossa cara. Então a gente vai aos poucos aí ver. É, quem sabe a gente aprenda essa pessoa. Mas a gente com certeza não é agora. Mas uma coisa que a gente quer é ter hortinha. Tanto que na nossa cozinha a gente vai ter um espaço pra colocar temperinhos, potinhos de tempero mesmo, né? Vazinho de planta mesmo. Pra gente poder ter temperinho fresco. Pergunta da Alcântara Let. Vocês já vão começar com tudo mobiliado? Ou quando vocês são novos, vão adquirir aos poucos? A gente, a nossa ideia inicial era que o apartamento fosse todo com móveis comprados. Porém, eu sou uma pessoa que eu não sou fácil de satisfazer. Então, assim, eu não consigo encontrar nada que eu quero pronto. E a gente acabou tendo que fazer 95% do apartamento com móveis planejados. Pra ficar exatamente como eu queria que as peças fossem. Então, a gente fechou toda a parte que a gente precisa pra morar. De uma vez só, mas vai ser entregue aos poucos, né? E depois a gente vai ir colocando as outras coisas. Tipo, por exemplo, sofá a gente não tem ainda. Vai ser uma coisa que a gente vai comprar daqui uns 2, 3 meses quando aliviar um pouco. Box de banheiro também a gente vai botar mais pra frente. Tem várias coisinhas que a gente vai ir colocando aos poucos. Mas toda a parte, assim, de tipo, cozinha, bancada de cozinha, escritório. Todas essas coisas que a gente precisava pra viver. A gente vai botar tudo de uma vez só pra poder viver. É, o escritório, inclusive, já tá quase pronto. Mas foram peças bem mais baratas. É, não. E o escritório foi comprado quase tudo pronto também. Exatamente porque a gente precisava que ficasse pronto mais rápido. Porque a gente queria com urgência. Então, a gente economizou nele pra poder comprar logo as coisas. Então, ele já tá pronto. Sim. Mas as outras coisas vão... A uns pouquinhos a gente vai se ajeitando. Comenta sobre orçamentos, please. Então, não sei se a pessoa tá falando provavelmente do que eu contei. No primeiro vlog do Diário da Obra, do orçamento que a gente pegou... Um dos primeiros orçamentos que a gente pegou pra fazer o apartamento todo. Que só o closet tinha sido, tipo, acho que 32 mil ou 42 mil. Mais? Não foi? Um dos primeiros lados que a gente pegou era 60? Não, não. Só o closet. Ah, só o closet. Só o closet era, tipo, 30 mil reais pra fazer. E aí, a gente descobriu também que... Um, pesquise muito. Porque eu peguei um orçamentozinho, acho que uns 15 lugares diferentes pra fazer os maus planejados. Então... Então, a diferença que dava pra fazer dois... Três apartamentos. Então, pesquisem muito. E outra coisa... Mão de obra em Balneário é muito mais cara. A gente acabou fechando com empresas de Itajaí, que tem qualidade tão boa quanto, inclusive, as empresas de Itajaí. Estão atendendo muito lá em Balneário por conta disso. Porque eles têm qualidade boa e preço bem mais em conta. E a gente conseguiu... Do orçamento mais caro que a gente pegou, a gente conseguiu fechar tudo por um terço desse orçamento. Então, assim, pesquisem porque, sério. Obviamente, eu nunca pagaria 30 mil reais no closet. Mas vários orçamentos que a gente pegou estavam nessa faixa de, tipo, closet. Só por 20 mil, 10 mil, 18 mil, sabe? Então, pesquisar bastante fez toda a diferença. E o fato de a gente ter tido a pandemia e eu não ter fechado as coisas com pressa, ter tido mais tempo pra olhar tudo, me ajudou nesse sentido. Porque eu realmente pesquisei muito mais do que eu teria pesquisado. Eu teria fechado, provavelmente, com uma das primeiras empresas que eu vim lá em Balneário, que o preço tava ali um meio termo. E a gente conseguiu reduzir quase a metade desse valor também. Então, pesquise. Façam muitos orçamentos. Fale que você tem um orçamento mais barato, se você realmente tiver. E daí as pessoas vão te dar contrapropostas. Negocie. E eu odeio fazer isso, mas é importante nesse momento. Bom, a gente tem várias outras perguntas legais aqui. Eu gostaria muito de continuar respondendo. Mas eu acho que esse vídeo já tá muito grande. Então, vamos finalizar por aqui. Eu tenho que acreditar amanhã. É um puto, na verdade. Quem sabe mais pra frente, quando a gente já estiver com o apartamento quase pronto. Se vocês tiverem mais perguntas, a gente faça uma parte 2 falando sobre o apartamento. Se vocês já tiverem mais dúvidas, mais coisas que vocês gostariam de saber, deixa aqui nos comentários também que a gente responde pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa nova fase. Se inscrevam aqui no canal, porque sempre nos sábados a gente vai soltar vídeo sobre o apartamento. E nos outros dias da semana a gente continua com os vídeos de moda por aqui também. E vai seguir lá o Instagram do apartamento também pra ficar por dentro de tudo. Beijo. Não esquece de deixar seu like e tchau.